Boa tarde, Elton. Boa tarde para você que está acompanhando o programa Bronca Livre. Ontem nós recebemos essa denúncia desse pai, referente à escola Penha Rosendo, que tinha ali uma rifa, essa rifa era beneficente para fazer esse bazar, para poder fazer a manutenção. E eu vou conversar agora com a secretária. Primeiramente, secretária, vocês tinham conhecimento dessa rifa que estava sendo feita nessa escola municipal? Não, nós recebemos também um bilhete pedindo um esclarecimento do que se tratava essa manutenção. Então, nós recebemos esse questionamento e entramos em contato com a gestão. Por que a palavra manutenção? O pedido de doação para fazer um bazar para a escola e por que manutenção? E aí a diretora nos explicou, não, mas não é manutenção no sentido predial, de estrutura. É manutenção de manter a escola para pequenas coisas. Até ela citou um exemplo, por exemplo, ontem quebrou uma chave. Então, a gente precisa de uma verba rápida para trocar pequenas coisas. Então, para a manutenção da escola. Aí eu até expliquei para ela que isso ficou de uma forma equivocada no bilhete, foi entendido por algumas pessoas de forma equivocada, porque a manutenção maior, predial, estrutural, é realmente feita pelo poder público, por nós, pela secretaria. Inclusive, a escola Penha Rosendo passa agora, dá início a uma reforma elétrica geral, para a organização estrutural elétrica da escola e também já a equipe da engenharia fazendo o processo, daí o projeto de troca de todo o forro e todo o telhado da escola. Então, esta manutenção, como a gente olha, assim que lê a palavra, de total, de ampla, de amplitude de manutenção, ela está sendo feita pela secretaria. E o intuito da escola, nesse momento, em arrecadar esse dinheiro com esse bazar, é para essas pequenas coisas que surgem no dia a dia da escola. E, geralmente, quando a escola propõe essas rifas, esses movimentos na escola, é também como um acordo com a comunidade, é falado sobre isso nas reuniões de pais, é conversado com o conselho escolar. Então, são para essas pequenas coisas que mantenham os ocorridos rápidos da escola. Por que precisa desse rapidinho na escola? Porque o Pafenvi, por exemplo, que é o dinheiro direto na escola, esse ano houve uma ampliação, o dinheiro teve um aumento de repasse bem significativo para todas as escolas, ele precisa de todo um processo também. Então, para coisas muito rápidas, ter esse dinheiro disponível facilita o andar da escola. Então, esclarecemos sobre isso, ficou de forma tranquila, até porque essa parte maior tem sido feita, sim, pela secretaria, e dá para a gente acompanhar aí com os processos já encaminhados de licitação. E como que anda a reforma dessas escolas? Nós sabemos que nós tivemos dois anos de pandemia, né? Muitas escolas passaram por dificuldades, até mesmo com a merenda escolar. Como que anda tudo isso, esse processo de merenda escolar e de reforma das escolas? Nós temos aí grandes desafios, grandes mesmo. Nesses últimos sete meses em que a gente tem se organizado para cuidar das escolas, a gente pôde mapear aí imensos desafios. Alguns deles de forma predial, mesmo estrutura física, vários deles nas questões elétricas, que é o que a gente tem feito. Então, nós temos já três subestações instaladas e mais sete em processo de execução. Tudo que demanda aí tempo para cuidado, mas a gente conseguiu, dentro do nosso planejamento, mapear todas as estruturas da escola e estamos encaminhando com a equipe da engenharia todos os processos para poder cuidar delas. Alguns, 21 obras já em andamento e outras em processos de planejamento da parte de planilha, da parte elétrica, com o nosso engenheiro elétrico, planilha predial. Nós temos aí o Dariano à frente da equipe de engenharia, para que a gente possa materializar essas reformas de todas as nossas 30 escolas. Aproveitando que nós estamos falando sobre escola e nós estamos chegando em um período de Páscoa. Muitas crianças esperam para receber do Poder Público esse ovo de Páscoa. Muitas vezes nem tem condições de comprar, né? Como que está esse processo? Esse ano vai ter? A Prefeitura já adquiriu? Já adquirimos, já é algo tradicional de acolher as nossas crianças nesse período. Nós já tínhamos encaminhado o processo, os ovos já chegaram à Secretaria. A partir de segunda-feira, a gente já começa a entrega, iniciando pelas nossas escolas da área rural. Então, todos os nossos alunos da rede municipal e também da APAI irão receber os ovos de Páscoa, como tradicionalmente já tem ocorrido. Então, essas foram as informações sobre essa denúncia do nosso telespectador e também sobre os ovos de Páscoa aqui do município de Vilhena. Com a imagem de Anderson Ferreira e Geo Jonas para o Jornalismo da TV Alamanda Vilhena.